Oi pessoal, tudo bem com vocês meus amores? Então gente, hoje eu vou mostrar a vocês como é que faz a porta-papel higiênico diferente, né? Porque geralmente a gente faz com toquinha, né? Então essa bonequinha estava toda desmontada aqui, estava guardada, já estava esquecida dela. Então eu resolvi montar ela, né? Montei ela e essa aulinha já tem aí no canal onde eu ensino a fazer as pantufas, a pantufinha, o shortinho e o roupão dela, certo? Eu costurei já ela aqui com a linha encerada e aí eu vou preparar o cabelinho dela. Geralmente a gente sempre faz toquinha, né? Toquinha da bonequinha, mas vocês podem fazer diferente também, tá? Então gente, eu cortei uma faixa, essa faixa aqui tem, ó, com o mesmo atualhado, né? Ó, então essa faixa tem 71 por 11, certo? Aí a gente vai costurar ela, depois desvira, ó, aqui a gente deixa até uma brechinha pra desvirar. Olha, tem uma brechinha aqui, deixa eu ver aqui, eu desvirei por aqui, eu deixei aberto na costura e desvirei. Aí eu já colei, já colei, viu? Então aí eu desvirei e colei. E aí a gente vai começar por essa fita, mas antes eu vou mostrar a vocês qual foi o canecalão que eu usei, ó. Esse aqui é o ruivo, o ruivo, um pacotinho, esse pacotinho foi R$6,30. Então dá pra fazer dois cabelos, duas bonecas dessas. Então eu já separei a metade, fiz os cachos, né? Vocês sabem, a gente enrola numa tábua, ó, a gente vai enrolando o canecalão numa tábua. Essa tábua aqui, gente, ela é pequena porque depois o cabelo começa a cachear, ó. E essa tábua, vê só, deixa eu dar a medida pra vocês aqui dela, pra dizer a medida que vocês cortem pra dar certo. Então, ó, essa tábua é R$45,00. Então vocês tem que pegar uma tábua mais ou menos de R$57,00, que é pra ele ficar nesse tamanho aqui, tá? Eu fiz num papelão, eu tô só, peguei a tábua pra tirar a medida pra vocês, tá certo? Então, meninas, mas antes de começar, né, o vídeo, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem aí o like pra mim, tá bom? E também quero dizer, gente, as pessoas que fazem parte do membro, né, que ativaram o membro do meu canal, a ser membro do meu canal, então, geralmente o YouTube quer que a gente fale no nome das pessoas, né? Então, aqui eu vou falar e quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, que resolveram ser membro do meu canal, né? Então, eu vou falar o nome delas, é, primeiro, Carminha Santos, ó, um beijo, e Deus abençoe muito, muito, tá, gente? O que eu posso falar pra vocês é isso, gratidão, tá? Laura, então, Carminha Santos, Laura de Jesus, Eliane Ferreira, Rosana Ribeiro, Desumira Buscioli, Socorro Gomes, Glória Ladeia, Graça e Capri, Simone Rocha, Rosana Maria, Giudete Detti, Soli Delângela Malmandu, Leandro Martins, que é meu filho, tá, gente, que resolveu também ser membro do meu canal, e Eunice Tez, então, já, desde já, eu quero agradecer essas pessoas que resolveram ativar o Seja Membro, tá? Então, vamos começar a aulinha, e também, e também quero falar pra vocês sobre o meu curso, comofazerbonecasdepano.com, tá aí na descrição do vídeo, tá com a promoção ótima, quem quiser adquirir o curso, né, vocês vão aprender a fazer as bonequinhas, né, inclusive, com o molde só de uma boneca, vocês vão fazer várias bonequinhas, então, se vocês quiserem ir até lá, na descrição do vídeo, onde tem o link do meu curso online, comofazerbonecasdepano.com, tá com a promoção, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos começar, desde já, gente, né, a fazer isso, fazer, colocar o cabelinho da boneca, tá bom? Então, gente, primeiro a gente vai pregar essa fita, né, que eu quero que ela fique um cabelo bem bonito, né, então, eu vou, ó, vou dividir a fita ao meio, gente, olha, foi aqui que eu desvirei, quando a gente quer, a gente não acha, né, não precisa nem colar, eu tinha dito que tinha colado, né, porque eu até pensei que eu tinha colado, viu? Aí, aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola acima dessa costura aqui, ó, acima da costura. Vou medir ao meio, tá? Pra não ficar desproporcional aqui. Aí, a gente vai colar aqui, e eu já vou, ó, vou pegar por aqui, só pra ficar diferente, né, porque vocês podem também fazer assim, que ela fica bonita, não precisa fazer aqueles, aquele chapéuzinho, né, aquelas touquinhas, né, não precisa se aperrear com isso, não, compra o canecalon, e aí vocês podem fazer, que vai ficar bonitinha de todo jeito, viu? Ela fica bem engraçadinha, ó, bem fácil de fazer. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, pra segurar a fitinha, a faixa. Olha, aí tem que colocar direitinho, pra não descolar, né, aqui, né? Meus amores, obrigada aí, viu? Pelo carinho de vocês. Então, ela fica assim, ó, a gente dá o nozinho aqui, já tá colado, ó, tá colado. E aí, meninas, depois a gente arruma aqui, tá? A gente agora vai pregar os cabelinhos dela. Deixa eu arrumar aqui, volto já com vocês. Então, meninas, olha, a gente vai pegando os cachinhos, né, ó, que vocês vão fazendo. Esse aqui eu peguei só três, dois cachinhos, ó, porque tem bastante aqui, ó, tá vendo? Fica assim, ó, e pra vocês, pra ele ficar assim, tem que ser numa tábua grande, com as medidas que eu dei a vocês, tá bom? Aí eu vou virar aqui, ó, desse mesmo jeito aqui. Tem outras formas de fazer, tá? Mas eu tô fazendo do meu jeito aí, tô dando a dica a vocês aí. Aqui, ó, eu vou dar uma enroladinha pra dentro, né, assim, e já vou colar, tá? Vou colocar aqui, vou colar, e a gente vai colando nessa parte de trás, ó. Pode até passar por cima da fitinha, viu? Aqui, ó, certo? Pra colar bem, desde que não apareça por trás, né, na frente. Então, aqui a gente vai, ó, colocar aqui, ó, e aí a gente vai segurando, certo, ó? Bem facinho de fazer, ó. A gente coloca a cola e vai segurando, tá? Esperando colar, tá bom? Vou ficar segurando aqui pra colar um pouco e volto já com vocês. Então, meus amores, olha, esse ladinho aqui, ó, já tá colado, olha, olha. Olha aqui, já vai ficando fofinho, olha, olha, tá vendo? Não precisa colocar maior do que isso, não, senão vai ficar muito cabelo, certo? Aí, agora, eu vou colocar do outro lado, tá certo? Ó, esse já tá colado. Aí, então, tem outro moinho aqui, né? E aí, eu vou pegar, vou puxar aqui, ó, vou colar, veja como é fácil pra vocês fazerem aí, pra mudar a bonequinha de vocês. Se bem que pra brincar, não, como é uma bonequinha de enfeito, né, que é um papel higiênico, então, não precisa vocês se preocupar, né, porque a criança não vai brincar com ela, né? E aí, ó, a gente tem que segurar um pouquinho pra colar. Deixa eu colar um pouquinho aqui. Então, meninas, olha, aí ela fica assim, ó, certo? Porém, se vocês quiserem colocar uma flor aqui também, tem gente que coloca, fica bonito também. Eu resolvi fazer assim, com o laço, que também fica charmosinho, combinando aqui com a roupinha dela, fica bem engraçadinha, olha. Atrás, como é que fica, tá vendo? O canecalon, olha só. Aí, depois, eu ainda vou colar mais um pouquinho aqui, atrás, aqui nessa parte aqui, vou colocar um pouquinho de cola. Só um pouquinho, né? Vou dar uma paradinha aqui. E vou fazer isso e vou voltar com vocês pra gente finalizar ela, tá? Ainda faltam algumas coisinhas aí. Então, meus amores, aqui eu peguei uma fita, né, pra colocar na mão dela, com papelzinho. Aí, eu tô dando só uma ideia pra vocês, viu? Muita gente gosta de fazer com a toquinha. Eu também gosto. Mas eu faço muitas, né, com toquinha, então eu resolvi fazer assim. E quem quiser aprender o roupão, o choppinho e a pantufa, eu tenho uma aula no passo a passo aí, viu? Se eu me lembrar, eu deixo nos cards aí pra vocês, tá certo? Aqui, ó, peguei um rolinho de papel. O pessoal gosta de coisinhas assim, alinhadinhas, né? Essas bonequinhas. Esse canecalão aí, como eu falei, o valor pra vocês não é caro. Vocês podem fazer nas bonequinhas. Agora, a criança não pode brincar com isso, né? Pra fazer pra bonequinha, pra criança, não é bom não, viu? Porque a criança estraga logo, ó. Aí, a gente passa a fitinha no papel, tá vendo? E aqui, a gente vai colocar na mãozinha dela. E aí, ela pode até cruzar as pernas. Aqui tá sem apoio, né? Tá sem apoio, ela tá na mesa, né, aqui. Mas eu vou tirar foto dela no sanitário mesmo, viu? Vou deixar na capa do vídeo, ela sentada na caixa acoplada. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou colocar uma pérola aqui, uma meia pérola aqui. Tudo meu é assim, sabe? Eu tenho que ter um enfeitinho, né? Pra ficar mais bonito. E fica mesmo. Quando a gente faz as coisas assim, com carinho, né? Eu mesmo sou dessa, sabe? Eu gosto de tudo bem organizado. Aí, eu vou colar aqui, ó. Uma pérolazinha em cima do laço. Aqui, coloquei fitinha na pantufa, né? E aí, ela fica linda, olha, por trás, como ela tá lindinha. Como eu disse a vocês, ainda vou dar mais uma coladinha aqui pra subir mais o cabelo, né? Porque tem muito cabelo aqui, ó. Tá vendo? Não aparei ainda, mas vocês podem fazer isso aqui pra deixar tudo igual, ó. Aqui nessa parte de trás tava maior. Aí, vocês vão fazendo pra ficar bem... Tudo por igual, né? Porque isso aqui, se puxar, vai embora. Já tá dizendo, né, gente? É de caneca alô, né? Eu tava também com esse cabelinho ruivo aqui. E também a boneca já tava preparada aqui a tempo, guardada, olha. Tá vendo? Vocês vão só mais um pouquinho, senão eu termino tirando coisa no tudo aqui, gente. Então, meus amores, olha. Que fofucha. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Uma ótima noite pra todos vocês, ó. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.